Tá procurando uma galera pra poder jogar e discutir sobre o Modo Zombies de Call of Duty? Então venha para o Grupo Sociedade Brasileira de Zombies, a comunidade número 1 do Modo Zombies pra você, no Facebook. Fala, gurizada, F.M. Renatã! Bom, primeiramente, Feliz Natal a todos, cara. Porra, boas festas pra todo mundo, finalzinho de ano. Aquela parte gostosa do ano, onde você tá descansando e aproveitando as festas com a família. Ou talvez não, ou com os amigos, ou com a namorada, ou às vezes você não consegue aproveitar, mas você tem aí sempre seu momento pra aproveitar aqui no canal e em vários outros canais aí. Então, mano, pra você, pra todos vocês que estão assistindo, que tenham boas festas, Feliz Natal e principalmente um ótimo ano novo que tá chegando aí. E falando em ano novo, que ano foi esse de 2017 pro canal, hein? O canal foi criado ano passado, em 2016, em agosto, mais ou menos, finalzinho de agosto, começo de setembro. Então não teve muita vida útil, né, ano passado. Mas em 2017 compensou tudo, cara. A gente foi de mil inscritos pra oito mil que a gente tem agora atualmente. Agora já é atualmente, Natal, você é burro. E com essas piadas e essas brincadeiras e descontrações e informações que eu trago pra vocês, eu agradeço muito pra vocês terem gostado mesmo, cara. Sei lá, mano, é até meio estranho de se falar que há um ano atrás, um ano e pouco tempo, um ano atrás, na verdade, né, exatamente um ano pra menos, assim, eu era só um consumidor de conteúdo, assim, de qualquer coisa, de zombies, essas coisas, eu nunca imaginei que o canal ia pegar um engajamento legal do jeito que você tá pegando agora e que as pessoas iam gostar desse tipo de assunto que eu trago, tá ligado? Eu gosto de trazer entretenimento relacionado a zombies, outros tipos de entretenimento ocasionalmente, aí, às vezes, alguma gameplay, talvez, e vídeos especiais também, né, zoeirinhas também. Estou muito fã disso porque é uma coisa que eu faço muito, sempre fiz com os amigos. As nossas conversas, tem umas pesadas que a gente não pode mostrar, claro, mas, à medida do possível, eu sempre trago aqui no canal e, cara, eu não posso estar mais feliz com os resultados do que tá, mano. Porra, cê é louco, mano, as visualizações, vocês são completamente ativos, vocês conversam comigo, a gente troca muita ideia, a gente joga muito. Porra, mano, quantos inscritos aí, quantos de vocês já não são meus amigos hoje, o Xandão aí, porra, inscrito, conheceu, amigão pra caralho agora, o Lucas, comecei a conversar com ele agora, o OneWonder927, acho que é, na Xbox Live. Cara, super gente fino, meio flush, mano, também. Então, o Nathan Hachidaki, pô, o Lightning Strike das lives, conheci muito, muitos de vocês e muitos outros. Desculpa mesmo se eu não lembrar do seu nome agora, porque eu tô gravando, que horas são agora? Só pra olhar, 4 e 1 da manhã aqui. Sei que não é o ideal, talvez vocês escutem barulho de chuva aí no fundo, mas bem baixinho, me desculpem mesmo, mas é o momento que eu consigo gravar, porque já é véspera de Natal e é assim que eu me sinto, eu realmente me sinto no espírito gostoso, tá ligado? Pra mim, Natal é uma época muito, muito legal mesmo, pra alguns já foi uma época legal e hoje não é mais, por motivos, às vezes, familiares ou alguém na família pode ter falecido, mas eu quero que você saiba que, mano, Deus e o canal em geral, mano, tá com você, você pode sempre passar aqui pra ter o seu entretenimento, pode mandar uma mensagem pra mim no Facebook, sempre tô respondendo a galera aí à medida do possível. Muita gente já me mandou mensagem com problemas, já eu tô sempre lá pra conversar e ajudar você, caso você esteja por momentos difíceis aí passando, tá ligado? Então, mano, vocês são minha família, eu já disse isso várias vezes, e eu tô aqui sempre pra cuidar de vocês também, à medida do possível, claro. Como eu disse, falou sobre mensagens, tem muita gente que manda umas mensagens que eu realmente não tenho vontade de responder, por exemplo, tem gente que pergunta onde eu moro, eu não fico muito confortável com isso. E tem gente, por exemplo, que pergunta, ah, qual a sua gamertagnata? Eu sempre deixo no começo de todo vídeo, deixo na descrição, então tá em todo lugar, tá no banner do canal, então fica complicado, tá ligado? Eu fico meio chateado de responder isso, então eu acabo não respondendo, mas tudo que for importante, tudo que você vier falar comigo de problema, se você pedir pra jogar comigo, pedir alguma parada dessa, mano, eu tô sempre disposto a te ajudar, e tamo junto, como eu disse, mano, família, família em primeiro lugar, Deus e família em primeiro lugar, e pra mim, mano, vocês são muito importantes, de verdade, porque vocês não são só um público vazio, vocês não são um número de inscritos, tá ligado? Porque o canal é muito ativo, você vê que a gente tem 8 mil inscritos, mas, mano, todo vídeo pega 2 mil views pra mais, tá ligado? Um vídeo aí que eu postei duas semanas, uma semana, 7 mil views, cara, 5 mil views com 8 mil inscritos, e os likes que vocês dão, e o compartilhamento, e o apoio, cara, vocês são incríveis, é sério, eu não podia pedir um público melhor. Eu já tive outros canais, cara, canais menores, chegaram a 500 inscritos, assim, tá ligado? No máximo. E eu sempre fiquei muito chateado por conta de comentário. Comentário é o que me move realmente a gravar os vídeos, porque você vê que tem uma pessoa ali, tá ligado? Como aqueles youtubers grandes, por exemplo, que tem 1 milhão de inscritos, mas que falam que quando eles encontram a galera nos eventos, eles ficam impressionados, porque não são mais números de visualizações, são pessoas de verdade, os comentários também representam muito isso. Então, sempre que possível, comente no vídeo, às vezes eu não respondo, mas eu dou um like sempre, um like, às vezes dou um coraçãozinho se você pede, respondo quando você tiver alguma pergunta, mas pode comentar sempre que você tiver afim, tá ligado? Porque eu sempre leio todos, gosto demais de fazer isso, acho que o comentário é a parte mais importante do vídeo, junto com, sei lá, os likes pra mostrar que você gostou, ou o dislike pra mostrar que você não gostou, né? Eu vim aqui desejar boas festas pra vocês, né, como dito antes, e já tô me expandindo mais do que o normal aqui. Eu gostaria muito de trazer um especial mais prático, como uma gameplay ou alguma coisa assim, mas, infelizmente, o PC não tá aí ainda. Opa! Ainda! Por que ainda? Porque o canal Fimernatan tá começando a expandir, e com um projeto que eu tô trazendo muito em breve. Cara, eu nunca vi um projeto tão grande relacionado às homens, assim, no Brasil até agora. Talvez projetos tão grandes quanto, mas maiores que isso, eu nunca vi. E, cara, eu realmente espero que vocês gostem, que vocês apoiem, e com isso, talvez, eu consiga implementar o canal ainda mais, e tornar ele uma coisa principal na minha vida, claro, junto com os estudos, tá ligado? Vai ficar no mesmo patamar, assim, porque, no momento, estudos com certeza estão acima, então, às vezes, eu tenho que parar de produzir conteúdo pra poder estudar, ou pra poder fazer alguma coisa mais importante, mas, caso, isso dê certo, vocês podem ter certeza que vou manter no mesmo patamar, e conseguir trazer pelo menos 3 vídeos por semana, toda semana, pra mais, porque eu já trago 3 vídeos por semana. Imagine se esse projeto dê certo, mas não quero entrar em muitos detalhes, porque tá quase lá, já chegou metade do projeto aqui em casa, tô dando spoiler já, quem tá na sociedade brasileira dos zombies no Facebook, sabe o que é, provavelmente, mas, tenta não spoiler pra galera aí nos comentários, pode falar que tá ansioso, pode falar o que você quiser, mas tenta não dar aquele spoiler, porque, se a galera quiser saber, pode ir lá na sociedade pra ver o grupo do Facebook, que a gente pode falar e discutir sobre o modo zombies, com certeza você sabe disso, porque em todo começo de vídeo tem, você deve estar muito irritado com isso já, mas não fique, porque realmente vale a pena ir pra lá, e, bom, esse projeto tá chegando, cara, eu tô assim, mano, eu tô assim pra falar, mas eu não posso, e junto com ele, temos outro projeto para 2018, hein, esse projeto também recebeu um feedback enorme por parte de vocês, demorou um pouco pra receber, mas recebeu, mandei um aviso, um teaserzinho lá na sociedade também, mostrando o que seria, cara, choveu like mesmo, vocês realmente se interessaram, caso você queira saber o que é, você não precisa ir pra sociedade, recomendo que vá, mas não precisa, porque agora no final desse vídeo, eu vou pedir pra você, vamos ver se a gente chega nos 115 likes, manda o teu comentário aí, boas festas pra todo mundo, mano, o comentário, sei lá, manda um Feliz Natal, você vê alguém mandando um Feliz Natal, responde a pessoa, manda um Feliz Natal também, esse espírito natalino, cara, é uma coisa gostosa, e muito interessante de ver como as pessoas mudam nessa época do ano, e eu acho muito legal, aquelas promessas de final de ano, que muitas vezes se cumprem, tá ligado, às vezes você promete uma coisa e ela se cumpre, você consegue concretizar ela, às vezes não, mas você continua tentando, às vezes você faz aquela promessinha que você sabe que você não vai cumprir, vou na academia, vou parar de comer porcaria, sei que você não cumpre, mas enfim, muito obrigado pelo apoio de todos, de verdade, obrigado pelos 8 mil inscritos, o especial de 5K vai chegar junto com um projeto novo, e como eu estava dizendo, um projeto novo, sem ser esse outro projeto antes aí, que eu falei, um outro projeto, que eu disse que vocês ganharam, deram um feedback muito grande lá no grupo, ganhou bastante like no Face lá, vou mostrar o teaser para vocês agora, e vou deixar com o final desse vídeo, um abraço a todos, valeu, falou, boas festas. No início, e acredite em mim, houve um início, tudo estava no seu devido lugar, o tempo era linear, assim como deveria ser, vocês sabem que já morreram há muito tempo, certo? Eu vi, não perceberam? Vocês são realmente, tão tolos, a ponto de acreditarem nas mentiras dele, mas uma coisinha chamada, elemento 1.1.5, mudou tudo isso, especialmente, quando o grupo 9.3.5 apareceu, vocês sabem, que o Richthofen é meu amigo, certo? Na verdade, muito mais, do que meu amigo, em dado momento, eu quase o considerei, meu, aprendiz. Malditos teletransportes, quando o elemento 1.1.5 apareceu, os abissais não estavam muito atrás. Eu já falei sobre eles? Quer dizer, ele de fato esfaqueou o amigo repórter, e roubou a chave de configuração. Mas houve uma época, em que ele fazia tudo o que eu mandava. Sempre guardo a esperança, de que ele lembrava da promessa que me fez, tanto tempo atrás. Os abissais são seres que se alimentam de energia. É que o abendite deles é, feroz, voraz, até mesmo, insaciável. Permita-se, abraçar, o caos. Em breve, tudo vai acabar. Por que vocês lutam? Eu conhecia o cara, ele era um indivíduo, mas encantador que você poderia desejar, mesmo. ele contou o que acontecerá com vocês. O que acontecerá, se vencerem a guerra? Desde então, ele tem agido praticamente como o agente deles, correndo pela galáxia. apesar de tudo o que fizeram, de tudo pelo que lutaram com todo o bem, vocês irão simplesmente. Ele era meu amigo, ele era meu melhor amigo. Vou mostrar a vocês o verdadeiro significado do sofrimento. só eu posso ajudar vocês a encontrarem a redenção. Aprended 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 Amém.